Fala Loprados, tudo bem com vocês? Antes desse vídeo começar, cara, dá um breve clique aqui em loja de itens, apoia o criador Kelvin Calibar, isso vai me ajudar imensamente, muito obrigado, seria um grande presente de aniversário de todos vocês. Mas agora vamos falar do que interessa, cara, vamos falar da maquinista, beleza? Vamos gerenciar aqui os nossos heróis, hoje eu vim falar da maquinista, cara. Vou dar o exemplo da Harper, mas quem não tem a Harper pode estar usando a Tora mesmo, tranquilo? A Harper maquinista, cara, ela é muito utilizada para caminhos de trap, infelizmente a base dela é muito pequena, mas devemos dizer que a eficiência em sua base para traps é muito, muito forte, tranquilo? Vou estar dando ênfase aqui nas skills de trap dela, não vou falar muito a respeito das outras para o vídeo não ficar longo demais. Armadilhas sobrecarregadas, aumenta o dano causado por todas as armadilhas dentro do alcance da base em 30%. Essa, na minha opinião, é uma das principais skills dela, porque uma armadilha que dava, vamos supor, tiques de 30k vai começar a dar tiques de 40k, Porque 30%, cara, do dano é absurdamente grande, cara. Grande demais. Mas não para por aí, beleza? Vamos aqui um pouco mais para baixo, ela tem um piso eletrificado que assim que os monstros pisam na base dela, eles vão tomar dano. E a cada 2 segundos eles vão receber mais dano ainda. Então, à medida que os monstros andam na conectividade da base dela, eles vão tomar bastante dano. E agora vem uma das coisas que a galera mais gosta, quem quer economizar, armadilhas resistentes. Vai aumentar a durabilidade das armadilhas em 25%, é isso mesmo. Aquelas armadilhas que não tem muita durabilidade, ou aquelas que você não quer gastar tão rápido, que costumam quebrar. Principalmente em defesa de base, pode estar sendo utilizado aqui com a Harper, que ela vai aumentar a durabilidade em 25%. Em algumas ocasiões, isso é super útil, tranquilo? Armadilhas turbinadas, isso aqui também é fenomenal. Por quê? Porque a sua armadilha já vai ter uma recarga que você vai colocar para ela conseguir recarregar mais rápido, obviamente. Mas isso aqui reduz em mais 20% o cooldown das traps. E isso é fenomenal, porque suas armadilhas vão ficar armadas o tempo todo. Para soco de parede e empurrador de chão, trap de gás. Cara, isso é fenomenal, isso muda completamente o cenário do jogo, tranquilo? O resto das skills dela são skills quase normais para a maioria dos construtores. Essa aqui você vai reciclar, nem todos os construtores tem. Mas as mais importantes são elas. Agora a gente vai estar dando uma testada nela, né? E eu vou te mostrar o que eu vou estar colocando aqui no meu conjunto de heróis. Já estava lá e... Bom, tirei. Eu vou estar colocando aqui a nossa Sara, Mesa Shurikens, para estar aumentando a habilidade em 20%. Então a habilidade dela vai ser aumentada. Isso é fenomenal, porque a habilidade dela é a mega base. Apesar que eu nunca testei com e sem a Sara, para ver se realmente dava uma diferença alta. Um teste para ser feito com isso é bem complicado, mas um dia eu quero testar sim. E aumentei um pouquinho dela... Aumentei um pouquinho o engordo, tranquilo? Ou causa dano ao longo do tempo aos inimigos dentro do raio de atração. Então à medida que os monstros vêm no engordo, eles vão tomar um danozinho. Coloquei essa, poderia ter colocado alguma outra, mas... Bom, não ia fazer uma diferença tão alta assim. E vocês vão conferir no vídeo por que que não vai. Bora lá fazer uma defesinha do nível 100, aquela defesinha básica. E vocês vão ver a facilidade que essa personagem tem para fazer defesas. Galera, estou de volta aqui com a Harper, maquinista, beleza? E vou explicar algumas coisas para vocês aqui. O que foi feito, né? Por mim. Bandeira aqui, caso eu morra, né? Todos estamos sujeitos a isso. Aqui em cima, cara, eu coloquei a minha base. E ela vai pegar um lugar muito pequeno. Vocês podem ver que a base está ali. Ela vai pegar um, dois, três. Pegou o de K4. Tranquilo? Vamos ver o que mais que eu posso explicar. Eu acho que essa... Na realidade, essa base era para pegar cinco. Tem algo errado. Vamos fazer um teste aqui básico. Só para vocês verem como é que é. Que agora até eu, depois de olhar isso, até eu me embolei um pouco. Ó, um. Depois da base, um, dois, três, quatro. É só quatro mesmo. Minha cabeça a vida inteira era cinco. Estava um pouco errado. Ainda bem que eu não expliquei a respeito disso. Beleza? Então, como que vai funcionar? A defesa está aqui. Eu fiz a box simples, cara. Eu não coloquei o... Os dinamos de parede. Vai ficar muito caro. Se vocês derem uma level observada aqui. Eu fui criar arma ali, ó. Estou sem polidas, né. Então, está não tão fácil. Beleza? Vou ver se eu farmo um pouquinho de polida amanhã. Que é sábado. Aqui, eu fiz um caminho super simples, cara. Slow, 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 slow. Coloquei esses aqui, que são mais baratos. Campo de teto. Esse campo elétrico, né. E um gás. Para alguns que passarem. E empurradores para jogarem eles para baixo. São armadilhas um pouco inteligentes. Vou fechar aqui para não ocorrer incidentes. Beleza. E super simples, cara. Ficou tudo super, super simples. É... Quero mostrar para vocês que ela é um personagem muito bom. Infelizmente, eu já estou com a vida meio... Meio batatada ali. Mas, bora lá. Galera, pediu muito a review de construtor. Então, o próximo construtor que eu vou fazer... Deve ser Megabase ou alguém do tipo. Vou estar colocando aqui. Colocar o gás de teto na mão. Caso seja necessário pegar ele. Ó, os mobs estão tudo ficando por lá. Por enquanto, né. Eu gosto de fazer essa defesa aqui, cara. Porque isso protege um pouco. Querendo ou não, o mob fica sujeito a vir para o lado de cá e... Voar. Vocês vão ver o motivo que é controlador. É considerado um dos melhores personagens. Está vindo alguém grande ali. E olha que ali não está com... Com a base, né. O cara foi mandado lá para baixo. Se a tempestade não mudar de direção... Possivelmente só isso que eu coloquei vai segurar os mobs. Caminho super simples. Estou solo, tá. Lembrar bem aí vocês que estou solo. E cara... Ela vai ser utilizada muito, muito mesmo em missões complicadas. Que a gente realmente precisa de estratégia. Por exemplo, você vai fazer... Uma missão aí do nível 100, 4x. Você utiliza... Por exemplo, duas delas. Você põe dois caminhos de trap, cara. Ali é quase impossível passar monstros. Você vai economizar muita bala, muito tiro. Olha, tem algum mob quebrando ali, ó. Está vendo que está sendo quebrado aqui, ó. Aí você tem que ficar de olho para você dar uma reparada também. Você joga uma build assim só para não dar ruim. Olha o que você viu. Quando passar, vai passar um mob, dois. Não vai passar muito mais do que isso. E olha que aquele caminho ali está um caminho super simples. Ele é o básico aí. Caramba, meus empurradores estão fortes, hein. Antes que eu me esqueça de mostrar para vocês a respeito disso aqui. Deixa eu mostrar. Bruxas também, tá? São complicadas de se lidar. Tem que ter cuidado. Olha lá. Tempestade mudou. De lado. Isso, isso é ruim. Porque isso vai embananar meu game muito mesmo. Então eu vou estar colocando aqui alguns slows, né. Cadê meu slow? Mas não vou estar colocando muito mais que isso. Porque eu também não quero ter um gasto grande. Quase morri. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. A base não está pegando. Vamos jogar a base para o lado de cá. Pegou todo mundo. E vocês não necessariamente, cara. Precisa de ficar fazendo muita coisa. Porque é desnecessário. E os mobs estão vindo aqui de cima também. Eu não vou ficar colocando trap lá em cima. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou jogar um slow aqui. Vim ali. Tranquilo. A tempestade de vez em quando ela vai mudar de lado mesmo. Isso é normal. Às vezes costuma apertar um pouco a partida. Às vezes não. Dependendo do lado que mudar vai ficar complicado. Se começar a vir propano. Isso vai dificultar um pouco para mim, é claro. Para não deixar esses monstros aqui ficarem vivos. Vou colocar nessa armadilha aqui. Que não é grande coisa. Mas já vai ajudar. E aqui também uma armadilha que não é grande coisa. Mas já vai dar uma ajuda. Nada demais. E vamos gerenciar aí a base que foi feita. Olha. Isso aqui é o problema. Aí ó. Você lembra que eu falei que isso ali era útil? Quebrou lá e não quebrou a base. Tranquilo. Vamos só olhar mesmo. Não vamos ficar esquentando muito a cabeça com esses monstros não. Só gerenciando a base aqui de leve. Quando o boss vir, o aperto vem. Porque se o boss não for de trap, cara. Vai ser puxado para a Mint Rapper matar ele. Possivelmente. Né. Com quase toda certeza. Eu não vou conseguir. Eu não vou ter dano suficiente para matar o boss. Se ele vir um boss tank. Ou algo do tipo né. Mas vocês podem ver que é muito tranquilo fazer as missões com ela. De vez em quando aparece um. Mas né. O limbo puxa ele. Eu acho que eu tenho uma. Deixa eu pegar uma arma de água. Eu acho que eu tenho uma arma de água. Cadê? Sem ser atrapalhado. Caraca. Aqui ó. Ótimo. Fica aí. Eu não vou bater no senão. Vamos lá. Ó o boss indo ali ó. Agora eu vou fazer um outro esquema aqui. Pra me dar um help. Porque senão vai dar muito ruim. Então. Ele é um enfraquecedor de paredes curandeiro. Cara. Isso aqui vai dar muito ruim com esse boss. Veio o pior tipo de boss possível. Na minha opinião. Eu já não tenho poder pra matar esse maluco. O cara ainda vem curandeiro cara. É pedir pra dar merda. O que que eu vou fazer? Vou tentar jogar os dois drones aqui. Ver se vai conseguir bater nele né. E vou tentar gerenciar a parte de fora ali. Pra não entrar mais mobs aqui. Ah é. Isso aqui não pega mais ele. Mas não tem problema. Eu esqueci meu. Tô tranquilo. Cara. Ele é chato. O pano incrível que pareça. Ele vai morrer. Acho que eu até me subestimei um pouquinho. Cara. Consegui matar ele com dois drones. Obviamente né. E a tempestade aparentemente mudou de novo. E os mobs vão vir só de baixo. Vamos tá jogando a base aqui agora. Deixa eu ver. Aqui vai ser o melhor lugar. Deixa eu ver. Eles vão vir todos dali né. Pelo que eu tô vendo. Vai ser agora muito tranquilo. Muito tranquilo mesmo. Então assim. Ó. Na minha linha de construtor. Quem que eu jogo muito solo. É a Harpo. Por causa disso que vocês estão vendo. Cara. Ela é fácil de gerenciar. Ela vai. Ajudar um pouco. Muito na realidade né. Nas missões solo. Por exemplo. Ah. Missões que não são tipo Atlas 4. Porque Atlas 4 você não consegue. Gerenciar muito. Mas quando você estiver jogando em grupo. Ela vai te ajudar cara. Em todo tipo de missão. Ajudar muito. Ela é muito versátil. Porque se não necessariamente. Você precisa pôr muito caminho de trap. Você pode pôr poucos. A parte ruim dela. É o tamanho da base. Por exemplo. Se eu quisesse. Eu podia ter colocado a base aqui em cima. E defender apenas esse quadrado. Só que vem propanos né. Esse propanos. Ia acabar. Destruindo essa base. Ia me lascar um pouquinho. Beleza. A próxima review de construtor. Eu quero fazer a respeito do Mega Base. Que é um grande construtor. Eu jogava. Antigamente jogava muito com ele. Eu tinha ele roxo. E parei. De um tempo pra cá. Eu parei um pouco. De jogar de construtor cara. Abandonei os construtores. Mas. Eu gosto sim. Eu gosto de jogar com eles. Beleza. E. No mais. Espero que você tenha gostado desse review cara. Mostrando que ela. É um personagem extremamente forte né. Vocês podem ver que a recarga da base é rápida. Ela quase não deixa passar mobs né. Só quando o boss vem que dá um leve aperto. Um forte abraço pra todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me apoiar aí. Não apoie um criador. Eu ficaria muito feliz com isso. E até a próxima. Tchau. Tchau.